Bom dia, Brasil! Começando nosso vlog de hoje, vlog do último dia. Tô aqui nessa vista que eu vou ter que abandonar porque hoje é o dia de ir embora. Então o que eu decidi fazer hoje pro vlog ficar legal e ficar interessante pra vocês? Como a gente só tem o período da manhã, vai ser um vlog bem curtinho, deixa eu entrar aqui. Como vai ser um vlog bem curtinho porque a gente só tem o período da manhã pra poder fazer esse vlog de hoje, eu vou aproveitar que a gente conseguiu finalmente acordar cedo. Acordei um pouquinho de cólica hoje, sim, mas é o último dia, então eu preciso aproveitar o pouquinho que ainda sobra. Vou agora pra piscina aqui do hotel, que a gente ainda não foi pra piscina, esse hotel tem uma piscina maravilhosa, mas como eram poucos dias, a gente não teve tempo ainda de lá. Já fomos à praia, conhecemos duas praias, a do Gonzaga e a de ontem que foi a do Imbaray. E aí agora nós vamos pra piscina, conhecer um pouquinho ali da área do hotel e eu vou filmar um pouquinho do hotel pra vocês, o que for permitido, claro, porque eu não sei se eles liberam pra filmar ou não. Mas o que deixarem filmar, eu vou filmar e mostrar um pouquinho do hotel Stan Confort pra vocês. Pra quem estiver vindo aqui pra Santos, quiser se hospedar pertinho da praia, já conhece porque eu já mostrei pra vocês como é que é o apartamento e agora eu vou mostrar um pouquinho do hotel. Bora? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora a gente vai pegar essa estradinha para o aeroporto de Guarulhos Com um pouquinho de chuva Mas o que eu vou fazer gente? Termina porque estou morta, cansada, esgotada Então eu vou desmaiar até chegar lá no aeroporto E quando chegar lá eu ligo a câmera de novo Até já! Chegamos no aeroporto de confins, chegamos no aeroporto de Guarulhos Estamos no portão de número 200 e o nosso portão é de número qual que é o número? 216? 216, vamos para aquela longa caminhada Porque o aeroporto de Guarulhos é aquele aeroporto gigantesco Que você anda até morrer Mas o bom é que a gente chegou com antecedência Então cheguem com antecedência Para não ter problema Na hora do embarque Porque agora, atualmente O check-in está encerrando com uma hora de antecedência Então se antes você chegava com uma hora de antecedência Uma hora e meia Passa para duas Duas horas e meia Três horas, que é a recomendação da própria companhia aérea Porque eles estão encerrando o check-in bem mais cedo Então a gente chegou com duas horas de antecedência Duas horas e um pouquinho Deu tempo de fazer tudo Com tranquilidade E agora Segui para o portão de embarque E comer porque a gente está morrendo de fome Partiu, confins E se você tem a intenção de dar aquela passadinha básica Nos free shops da vida, nas lojinhas Venha com muita antecedência mesmo Porque não dá mais tempo Não dá mais tempo Aqui é muito grande O aeroporto de Guarulhos dele é imenso E para a gente se perder aqui é muito fácil Embarque nacional é um pouco menos descomplicado Internacional ainda mais E chegar com mais antecedência Então agora rumo ao nosso portão E mostrar um pouquinho do aeroporto para vocês Mais uma vantagem de vir com antecedência Deutando inclusive de dar aquela paradinha básica no subway Para a gente fazer um lanchinho antes Partiu, Brasil Partiu, partiu, partiu Já estamos aqui no voo Que vai para o confins Saindo do Guarulhos Estou sem microfone Porque eu esqueci lá em cima Já coloquei as bagagens lá Espero que dê para ouvir Se não, né? Eu leio vendo Então é isso Partiu, confins E chegando lá aparece de novo Para que a gente pudesse encerrar esse vlog Chegamos em confins Só aguardando agora Chegarem as nossas malas Para a gente tomar um café Porque a gente está desejando tomar um café E partir para casa Chegamos 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 Com a câmera virada ao contrário, ninguém tá vendo minha cara até que só falando. A gente tá louco por um café, só um café, destruídos, muito cansados. Férias é uma coisa maravilhosa, a gente descansa, aproveita, mas a gente cansa também. E nesse momento, tudo que a gente quer é tomar um café, chegar em casa e dormir, hibernar por uns longos dias. Só que não, a gente vai pra trabalhar na quinta-feira, na quinta, na UGTC. Isso, então você tem um dia de descanso. E desfazer esse monte de mala aí, ó. Desfazer esse tanto de mala. Lava roupa. Me preparar pra voltar ao trabalho. É isso, vamos achar um café e daqui a pouco eu volto pra despedir do vlog. Vamos tomar um café. Então agora, fim da viagem mesmo. Encerramos a viagem, olha o Tireteóculos, olha a cara de cansada da pessoa. Tomando um café enquanto a gente espera o Uber chegar. Daqui a mais ou menos uma hora a gente deve chegar em casa. E aí acaba a viagem. Chegamos em casa, Brasil. Finalmente, olha a cara de esgotada e de cansada. Agora sim, depois de tanto, até daqui a pouquinho, daqui a pouco eu encerro. Último dia de vlog. Agora sim, oficial. Último dia mesmo de vlog, que agora é hora de desfazer todas essas malas aqui, ó. Porque não tem pouca coisa, não. Hora de desfazer todas as malas. E descansar. Descansar, dormir. Amanhã ainda tem um diazinho de folga. E eu volto a trabalhar na quinta-feira. Então vou encerrar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vlog. Estreia aqui no canal. O primeiro vlog dessa viagem de Campos do Jordão e de Santos. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Deixem um comentário para eu saber que vocês curtiram. Porque aí eu continuo fazendo mais vlogs por aqui. Então é isso. Encerro por aqui. Um beijo e até mais. Tchau.